Olá, bom dia. Eu sou Caroline Blaut e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 22 de novembro. O presidente Michel Temer se reúne no final desta manhã com governadores de vários estados no Palácio da Alvorada. Na pauta, a reforma da Previdência e o ajuste fiscal. Ainda hoje, o presidente dá posse ao novo ministro das cidades, Alexandre Baldi, que vai substituir Bruno Araújo. Também na agenda desta quarta-feira, Temer recebe o presidente da Petrobras, Pedro Parente, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, e a delegação de estudantes do Senai, medalhistas do World Skills, torneio internacional de educação profissional. O presidente também anuncia a política de governança pública, que estabelece um conjunto de diretrizes e regras de boas práticas na administração pública. Já à noite, ele tem um jantar com deputados da base aliada. Reduzir a burocracia e facilitar a vida dos trabalhadores. Esses são os objetivos da plataforma digital Emprega Brasil. Entre as facilidades estão a carteira de trabalho digital, o aplicativo do Cinefácil, o acesso online ao seguro-desemprego, além da oferta de cursos de ensino à distância gratuitos. Em um único banco de dados, a integração entre quem já trabalha ou precisa trabalhar com quem precisa empregar. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho. Nela estão quatro ações que vão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de Trabalho Digital, Cinefácil 2.0, Seguro Desemprego Web e Escola do Trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que com a iniciativa, o trabalhador brasileiro terá sua vida profissional na palma da mão. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital. Desenvolvido especialmente para as necessidades do trabalhador brasileiro, o Emprega Brasil. A ideia é acelerar o atendimento ao trabalhador simplificando processos. Por meio da plataforma, ele pode, por exemplo, fazer curso de qualificação e procurar emprego sem sair de casa. As empresas também podem se utilizar dos serviços para verificar, por exemplo, currículos de profissionais e enviar demandas de vagas no mercado. As informações vão ser disponibilizadas também em todas as agências de emprego do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho elogiou e disse que o programa coloca o país na era digital junto com a nova lei do trabalho. A nossa reforma trabalhista, a modernização da reforma em 2017 fez com que nós chegássemos à revolução digital modernizando a nossa legislação. Hoje nós temos todo um instrumental, um instrumental jurídico e um instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas estimuladas pela segurança jurídica poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a justiça do trabalho com esse instrumental jurídico poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo de seu governo é levar o país ao século XXI e comemorou a geração de empregos no país. Mais de 304 mil postos de trabalho com carteira registrada, mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1 milhão e 100 mil ocupações ao longo desse trimestre. O que significa, precisamente, aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão, de uma recessão muito preocupante. Levamos seis, sete, oito meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos. O Ministério da Saúde vai centralizar o armazenamento e a distribuição de medicamentos do Sistema Único de Saúde, além de acabar com contratos que hoje prestam serviços de forma descentralizada, a mudança deve aumentar em 20% o espaço para conservar os produtos, aumentar o controle de prazos de validade e entregas e reduzir os custos em 20%. A empresa vencedora da licitação será responsável pela retirada dos medicamentos nos portos ou aeroportos e pelo transporte, armazenagem e entrega. O governo brasileiro condenou o atentado terrorista ocorrido na manhã desta terça-feira, 21 de novembro, na mesquita de Mubi, cidade da Nigéria. A ação terrorista resultou em dezenas de mortos e feridos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou solidariedade ao povo e ao governo da Nigéria. O Brasil reiterou ainda a condenação a todo ato terrorista, qualquer que seja a motivação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri